A passadeira top aí galera Tá uma maciada no motor aí Que é zero Zero bala a roçadeira aí Filé viu Filé 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 A roçadeira aí da palizade chegou hoje Acabamos de montar Vamos deixar ela maciar aí na lenta Pra sentar bem os anéis aí né família Isso aí Bonita a roçadeira viu Ela tem uns dois sistemas aqui Veio com o disco tá E veio com o sistema de fio também Show de bola Veio as ferramentas Todas as ferramentas aí Misturador de gasolina com óleo dois tempos tá Aí galera Funcionando aí na lenta Pra maciar o motor Cinquenta e duas cilindradas aí galera Achei braba a bichinha viu E aí Lorenzo Filé ou não? Lé Sofio? Aqui meus ajudantes Lorenzo e Sofia Lorenzo e Sofia Conta aí família Roçadeirinha filé aí viu Show de bola a roçadeira aí Mexe não Lorenzo Mexe não Olha aí Funcionando na lenta aí ó Ascentando os anéis aí Ascentando os anéis aí Ascentando os anéis aí